Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br O maior campeonato de som automotivo está de volta! Tune em sal de cara oficial! É neste próximo domingo, 17 de maio! A Pé Jovem apresenta sua nova linha Outono Inverno 2015! São várias opções para presentear sua mãe! Dia das Mães Pé Jovem! Mãe é especial! Acontece amanhã aqui na cidade de Goxupé, o maior campeonato de som automotivo do estado de Minas Gerais! É a décima edição do Tune em Soul de Car oficial! Ao meu lado, Denise Nascimento, que é uma das organizadoras do evento, que vai dar maiores informações aqui para todos os internautas da Geminas TV! Denise, seja bem-vinda à Geminas! Prazer estar falando com você! Hoje, neste momento, sábado à tarde, está acontecendo uma concentração de todo mundo que vai estar envolvido neste evento amanhã, né? E quais são as grandes atrações, Denise? Bom, primeiramente, eu queria desejar uma boa tarde a todos e amanhã a gente vai ter várias atrações, uma delas vai ser o Cachorrão Motoshow, eles vão estar empinando, vai estar mostrando tudo o que eles sabem para o pessoal que nunca viu, né? Pode estar chegando lá para presenciar, também vai ter o maior triciclo do mundo, vai ter exposição também de carros antigos, e para finalizar também vai ter o show com o Gria Hip Hop, que no caso eles fazem apresentação mais voltado para carros mesmo, o som deles é voltado para carros! Inclusive, o maior triciclo do mundo já está presente aqui na cidade, e como que foi aí a recepção da população quando viu um automóvel desse tamanho, Denise? Ah, para a Gua Chupé é uma novidade, né? Porque, como se diz, a gente nunca viu isso só em televisão mesmo, até eles estavam na Globo semana passada, né? E é isso aí, está todo mundo curtindo, é uma novidade muito diferente para a Gua Chupé! Denise, quem que vai ser responsável pela avaliação dos sons automotivos que vai estar no evento? A gente tem uma parceria muito grande, que é com a 101 Eventos, e a gente trabalha também com a Tormento, que eles ficam responsáveis pelos brindes de som mesmo, para os competidores! Denise, ingressos já estão disponíveis? Isso, vocês vão estar adquirindo ingressos na Banca Martins, antecipado R$ 15,00, e na hora R$ 20,00, só chegar e comprar, garantir o seu! O horário e local do evento? O evento vai começar a partir das 9 horas da manhã no Parque de Exposições em Gua Chupé! Então está certo, Denise, obrigado pelas suas informações, e já se falando no maior triciclo do mundo, que está presente aqui na nossa cidade, o idealizador Bob Brasil, Elvis de Almeida, da cidade de Cosmópolis, perto de Paulina, no interior de São Paulo, e já está presente aqui na cidade de Gua Chupé, com a sua invenção, e está fazendo muito sucesso já na cidade, não é Bob? Então, é o seguinte, rapaz, eu vim para cá, para poder prestigiar o evento, e você vê aí, cara, eu dei umas voltas com o meu triciclo em cima do caminhão ainda, né? A galera inteira vai atrás ver essa máquina, né? Está cadastrado como o maior triciclo do Brasil, em julho é cadastrado o maior do mundo, e... Porque vocês vão ver esse negócio brincar lá no evento, cara, você vai ver o que é uma máquina fora de estrada, dentro de um evento. A rua não pode andar por aqui, por causa das leis do trânsito, né? Mas eu vou brincar bastante lá dentro. Ô, Bob, nós estaremos amanhã fazendo a cobertura completa do evento, vamos deixar os maiores detalhes para a entrevista de amanhã. Mas adiantando um pouquinho aqui para os nossos internautas, você já participou do programa do Faustão, hoje ele é cadastrado como o maior triciclo nacional, em junho o Guinness Book está vindo para o Brasil para poder colocar essa invenção sua na lista, né? E como que surgiu essa invenção, Bob? Isso é um desafio, para mim, construir esse triciclo. O que que é um desafio? O desafio é a gente olhar para o chão, olhar para o chão é lugar de cuspir. Tem que fazer isso para conseguir alguma coisa na vida. E a gente gosta de inventar as coisas, acabou saindo esse brinquedão, né? Eu chamei ele de brinquedo, né? O maior triciclo aí do país, por enquanto. E... tá aí, tá rodando o Brasilzão, a gente vai para tudo quanto é estado. Eu trabalho numa roça, parei, minha roça tá parada, né? As plantações minhas hoje estão criando é a codorna, porque não compensa plantar comida mais, cara. Então eu estou vivendo de eventos agora, a gente faz, a gente prestigia os eventos, né? Os colegas convidam, a gente vem, vai mostrar o meu trabalho, né? Bob, pneu de trator, o que mais que o triciclo tem? Tá, eu tenho dois pneus agrícolas, né? Porque eu não consegui pneu urbano desse tamanho, tá? Se alguém existir, se tiver um pneu desse tamanho, urbano, eu coloco no meu triciclo. Aí eu posso andar na rodovia. Eu tenho um motor de lancha, um motor GMC, motorzinho náutico, dois tempos, a diesel. Tem aí umas máquinas aí, componentes de... Vou de paga carregadeira, ele é todo em hidráulico, sabe? Uma criança, subir neles, consegue andar com ele. Porque é ágil e delicado. É um veículo bacana, de 280 HP, né? A diesel. Então aí amanhã a gente vai brincar com ele lá no evento lá, ok? Vale a pena ir amanhã para conferir esse triciclo andar? Até eu... Vou pensando no que eu vou fazer lá com ele, de novidade, ok? Então tá certo, Bob. Obrigado, viu? Aí eu convido a galera toda aqui de Guaspeira. Ó, adorei a cidade. Acabei de comer aí uma comida chamada arado. Que chique. Parabéns pelo criador desse... Desse prato aqui na cidade. Tá certo, Bob. Obrigado, você viu? Vocês já acompanharam que o pessoal já estão muito animado. Bob está presente, o maior triciclo do mundo já está aqui. E o evento acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Parque de Exposições, aqui da cidade de Guaxupé. Os ingressos, no valor de R$ 15,00, estão disponíveis na Banca Martins. Então corram, não percam. R$ 15,00 é o valor do ingresso hoje na Banca Martins, localizada na Avenida Dona Floriana. Estão todos convidados. 10ª edição, Tuning Soul Car Oficial. É amanhã, 17 de maio, no Parque de Exposições, a partir das 9 horas da manhã. Não percam. Apresentamos o aplicativo da Geminas TV. Com ele, você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região, a qualquer hora do dia ou da noite. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e dentro de alguns dias, também para iOS. Geminas TV. Clique e assista.